Música Música Ah, ah Tô feio vai ter competição Quando crescerem mais um pouco É manto na crescer, boto, esqueça o custo e soco Porque eu acho que foi a pouco Ganhei pro teu grupo e esse nervo só vai botar opensão Quando crescerem mais um pouco Enquanto não creio, podem creio, acho que você é da pesição Porque eu acho que foi a pouco Ganhei pro teu grupo e esse nervo só vai botar opensão Então se preparem ou não veem quantão é tropa Porque saem balas, tamo tipo queima roupa Pergunta como é que eu sou nos rapes que um gajo sufoca Se não tem ninguém pra reirar, mas põe cala a boca Porque eu tô fudido comigo, ninguém se mete Cá sete niggas morreram na minha frente Porque pensaram que ia cá, competição, comparação Munigas lhe mataram só pra mostrar que não A Dupé e Viana é melhor do que a Júnior Vocês não creem se vocês estão presos no meu dejunho Dizendo o topo, vou nas camas ou com um afogilho Vocês nem mancam meio nos poços que um gajo clio Liga para, pensa lá, antes de vir encostar Júnior 1 não tá trancado Rebalha na cara de Munigas, bem ligada, tipo somos militar Já não estamos a prestar, mata foca quem gostar Juro o vosso e vem de azar Porque vocês não dão, meu bocado de trabalho para nós Porque vocês não são, barulhante na suete não tenha voz Vá fazendo coração, dê-me letras para ver se cantam bem Vá sem coração, da vossa festa dos fracassados também E no vosso navio vê-se estão todos a bordo Vocês nem nascem, vos corto do princípio o aborto E deixem-me passar para ver se um gajo recorde Teve um dia que chegar ao nível não, eu matei todos Quando crescer é mais um pouco Enquanto não crescem, podem crescer com o puto Sujida das minhas barras, por isso estamos fullway Eles não entendem nada Somos crítica do tipo Z2 Mas nunca desistimos o partido U Já não suporto esses novos rappers que desentremandem Mas precisam muito No top da banda não vês puxo o zoom Eu sou muito bruto, pergunto a tabu O nigga que tenta vir com a minha família Fica com every boys, isso vai dar boom Don't talk about you, tu é só mais um E tudo o que lanças, nigga, não é true Já no meu caso, eu sou verdadeiro Eu quero estar no topo de norte e a sul Cacengo se eu, pai é o novo posse Que as competição foi a motocross Cortamos a cabeça, desce, desce, surrado Rala, pula, speak, ups, dela, talks Niggas, todos no meu grupo são bad depósse E todos na banda estão vindo contra nós O rei critica, mas ele não vive Quando o composita ouve os nossos sonhos Me inspira em meus, tu também nos meus Por isso somos dono desses troféus Deixa-vos cair, todos em conjunto Uma foca me chama Lady Galileo Vocês perceberam ou não entenderam nada Cambada de alfabetos Minhas rimas são ouvidas pros antigrandes Aqueles que têm muito intelecto Sou Sando Lourenço e provo pesadelos Eu falo de tramas, porquê eu mais tenho Dizem dar no trono, mas nunca vivimos Achava que eu era o único cego Agora percebo que não tem sossego Só de saber que minha fé é militativa Eu não vi o dedesto e nem me solteio Só tô preocupado a fazer a minha guia No orco eu sou sério, faço e não tento Por isso dizem sempre que tenho minhas rimas Já não tenho certeza, não Eu gosto de apertar o seu nome Também vai ter competição Quando pensar é mais um pouco Enquanto não crescer, pode estar com o puto e sopo Porque eu acho que foi a pouco Que olhei pro teu grupo e esses negros como mortos Talvez vou ter competição Quando crescer é mais um pouco Enquanto não crescer, pode estar com o puto e sopo Acho que foi a competição Porque eu acho que foi a pouco Que olhei pro teu grupo e esses negros como mortos